E aí meus queridos, tudo certo? Murilo aqui. Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Yuzu novamente, né? Faz algum tempo que eu não trago vídeo aqui no canal sobre o Yuzu, mas eu fiquei com vontade de testar o Animal Crossing New Horizons, né? Que foi um jogo que bombou ano passado, a franquia, né? Muito famosa, na verdade. E eu não tinha testado aqui no meu PC ainda, então eu peguei o jogo aqui pra gente testar, pra gente dar uma olhada como é que funciona aqui no PC mais antigão, tá certo? Então, se curtiu o vídeo, por favor, não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal se vocês gostarem do meu conteúdo. Compartilha os vídeos, comenta aí o que curtiu no vídeo, o que não curtiu. Toda essa interação de vocês me ajuda demais aqui a continuar produzindo pro canal, tá certo? Então, galera, antes de começar aqui, abrir o jogo mesmo, eu vou falar de novo uma coisa que eu já falei sobre o Yuzu no último vídeo que eu fiz aqui. Sobre o Yuzu, que foi sobre a mudança do Buffer Cache. Desde a mudança do Buffer Cache, eu mantenho duas pastas do Yuzu aqui no meu PC, e eu recomendo que todos que usem o Yuzu em máquinas mais antigas, façam o mesmo, tá? Porque a mudança do Buffer Cache, que foi feita na versão 1332 da Early Access, ela piorou pra alguns jogos, tá? Então, por exemplo, Pokémon Let's Go ou Pokémon Sword são jogos que eu consigo rodar melhor na versão 1331 ou anterior, né? Que são as versões com o Buffer Cache antigo. Isso, claro, eu tô falando da minha experiência do meu PC, tá? E provavelmente essa minha experiência vale também para outros computadores não tão modernos, tá? Mas pra alguns jogos, né, vale a pena já usar as versões mais atuais. Então eu mantenho a versão 1331, que foi a última versão que saiu antes da atualização do Buffer Cache, e mantenho uma pasta aqui pra eu manter sempre o Yuzu atualizado, tá certo? No caso do Animal Crossing, eu testei com as duas versões, abri o jogo nas duas, na mais atual que eu baixei aqui, e na 1331, e aparentemente a versão mais atual é um pouquinho melhor, tá? Apesar de que a diferença foi bem pequena, assim, de FPS, sei lá, 2, 3 FPS de diferença, então, assim, é quase nada, mas aparentemente, assim, fica um pouquinho melhor. Então eu vou mostrar o jogo rodando pra vocês hoje, na Early Access mais recente que eu tenho aqui, que eu baixei, que foi a 1635, tá? Então a gente vai abrir o jogo nela. Pra quem quer saber como baixar as Early Access do Yuzu, eu deixo na descrição dos vídeos, tá? Sempre o site que... o principal site que eu conheço, na verdade, né, que disponibiliza as versões de Early Access do Yuzu pra baixar, tá? As Early Access são as versões de acesso antecipado, tá? Elas vêm com atualizações mais recentes do que as versões mainline, são as que ficam lá no site do Yuzu pra baixar, tá certo? Essas versões aqui são pra quem patrocinam o projeto, né? Mas o pessoal disponibiliza na internet pra gente conseguir usar também, tá certo? Então eu deixo o link sempre aí na descrição, quem quiser baixar vai estar aí, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos abrir o joguinho aqui. Não esperem grande desempenho, tá? Porque o Animal Crossing é um jogo que precisa de PCs um pouquinho melhores pra rodar aqui no Yuzu. Caso alguém esteja se perguntando, o Hildimps nem vale a pena eu testar, tá? Porque Hildimps é só pra quem tem PCs mais modernos mesmo, é um emulador muito bom, mas ele exige mais desempenho. Então, pra quem tem PC mais antigo, tem que ser o Yuzu mesmo, tá certo? E a minha configuração é a mesma de sempre, tá? Multi-core ativo, precisão de CPU em unsafe, né? Porque a minha CPU, ela não tem o AVX2, né? Eu já expliquei isso também em vídeo aqui no canal. E aqui as opções gráficas marcadas. Eu uso OpenGL porque a minha placa de vídeo não tem suporte a Vulkan. E aqui o nível de precisão tem 100 em alto, né? Pras versões mais atuais da Early Access. E pra aquelas versões lá que o Buffer Cache é antigo, tipo a 1331 que eu tenho, a gente usa em normal. Mas nessas mais atuais a gente usa em Hype ou alto, né? Caso vocês usem o Yuzu em português, tá? E aqui eu deixo o V5 ativo. Isso aqui também eu deixo desativado, na verdade. Isso aqui eu também deixo desativado. E esses dois aqui eu deixo ativo. Esse aqui principalmente porque a minha placa de vídeo é NVIDIA, né? Então eu posso usar. Tá ok? Então, vamos abrir o joguinho aqui. Vamos dar uma olhadinha nele, tá certo? Já tem uns shaders carregados porque eu abri o jogo, né? Eu iniciei. Pra dar uma testada, eu queria ver como é que ia ficar antes de mostrar pra vocês mesmo, né? Tá certo? Antes de o jogo começar, uma coisa legal de dizer é que aquela parte da introdução, onde a gente cria o nosso personagem e o Tim e o Tommy ficam ali explicando o básico do jogo pra gente, aquela parte do jogo fica toda a 30 fps praticamente. Então, quando a gente abre o jogo e vê aquilo ali, a gente até se anima um pouco, né? Mas na gameplay em si não é bem assim, tá? Beleza? Abriu, galera. É, a tela inicial, na verdade, né? É, apesar do jogo ficar bem lento, aparentemente ele tá com poucos bugs, né? É, isso é uma coisa legal de se ver. Bom, galera, eu não esperava isso, tá? Eu tava esperando que aparecesse o meu personagem. Apareceu o Tom Luke aqui. As vozes dos personagens são bem engraçadinhas. Hum, tá, entendi. Ele tá anunciando que dá pra viajar, né, pra zílias de outros jogadores e tal. Eu fiz só o primeiro dia do jogo, tá, galera? É, a introdução mesmo. A partir do momento que já deu pra eu salvar o jogo, eu salvei e já fechei, né? Eu só queria ver o jogo rodando mesmo antes de gravar aqui pra vocês, porque se tem algum erro grave, né, sei lá, do jogo crashar e tal, é complicado deixar isso acontecer na hora que a gente tá gravando, né? Porque daí fica difícil de mostrar o desempenho em si. Então a gente dá uma olhadinha antes pra não ficar nada errado na hora, né? Claro que pode acontecer, né, do uso crashar, do jogo crashar, mas a gente tenta evitar, né? Ah, finalmente. Tinha que esperar um pouquinho aqui, galera, mas abriu. Temos o jogo rodando, tá ok? Como vocês podem ver, né, o framerate é bem sofrido, bem sofrido mesmo, tá? Sem gravar, eu consegui, assim, 12, 13 FPS, tá, galera? Aqui tá ficando, né, 9, 10. É claro, eu tô gravando, então... Eu ganhei uma carta da minha mãe, ok? Um presentinho. Então, galera, basicamente é isso aí. O jogo aparenta não ter erros, né? Ele roda bem direitinho, mas ele roda bem lento, né? Assim... Até agora eu aprendi pouca coisa sobre o jogo, tá? Eu sei juntar madeira. Isso eu já aprendi. Mas, assim, se a pessoa é muito fã, né, quer muito jogar, até dá, né? Não vou dizer assim, ah, não, impossível de jogar. Só que tu vai ter que ter bastante paciência, né? Seria bom se... Se ficasse o framerate como fica aqui dentro da cabana, tá? Aqui dentro da cabana é bem legal. Mas, infelizmente, né, ainda não dá. Não sei se o Yuzu vai chegar ao ponto de desenvolvimento de conseguir fazer com que os principais jogos, né, da plataforma do Switch rodem com desempenho bom até mesmo em máquinas já mais antigas, como a minha, que já tem quase 10 anos, né? Tecnologia de 10 anos, né, galera? Aqui fica bom, galera. Tinha que ficar assim lá fora também, né? Aqui fica certinho, praticamente. 25, 26. Bom, galera, eu não sei, não entendo muito da franquia, tava sendo bem sincero pra vocês. Mas, pelo que eu vi, é um joguinho de crafting, né? Aqui que abre o celular, né? Pelo que eu vi, essas Nuke Miles aqui são onde a gente faz as missões, as tarefas, digamos assim, né? Posso estar enganado. Alguém que entenda mais de Animal Crossing, me corrija, por favor. Mas, acredito que sejam, isso aqui sejam como missões, né? Como tarefas que a gente tem que fazer. Ó, tipo, aprender a pescar, né? Então, aqui que a gente vai desenvolvendo o jogo, né? Dizem que é um jogo muito viciante, muito divertido. Eu não vou jogar nesse momento, né? Dá pra ver que eu não vou jogar nesse momento. Mas, eu vou ficar acompanhando, certo? O desenvolvimento do Yuzu pra ver se um dia, talvez, o jogo roda de uma forma melhor aqui, né? Eu queria pegar o pêssego, eu não queria saco de ar. Ah, peguei. Tava apertando o botão errado. Basicamente é isso, galera. O jogo roda tudo nesse nível assim, tá? Tudo que eu vi até agora, pelo menos, tá nesse nível, mais ou menos. Aqui estão os personagens. Uma coisa que eu notei é que o framerate não muda com a tela, com os personagens, ou com a tela vazia. O framerate fica sempre o mesmo nível, né? Só muda mesmo quando a gente tá dentro da barraca lá. Daí o jogo fica bem melhor. O que é bem natural, né? Tem uma coisinha branca aqui no chão, dá pra pegar isso? Do jeito não. Vou pegar aquele último pêssego, não vou deixar ele no chão. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham curtido. É um videozinho simples, né? Mas é só pra gente dar uma olhada como que o jogo desempenha aqui no meu PC. Como eu falei pra vocês, tá longe de ser bom, né? Mas é legal a gente ver funcionando. E eu acho que dá pra ter como ponto positivo que o jogo não demonstra nenhum erro, né? Nenhum bug, nada. Ele tá bem bonitinho, bem direitinho. O áudio, apesar do áudio ser lento, né? Por conta do framerate, o áudio também tá direitinho. Eu vi uma gameplay do jogo, né? Inicial, assim, pra ver se o áudio e o vídeo era a mesma coisa. E é, né? Tá tudo bem direitinho. Só falta desempenho mesmo, né? Só falta eu ter um processador que consiga fazer a imagem rodar mais rápido, né? Mas bem legal, assim. Gostei de ver o jogo. É um jogo bem carismático mesmo. Deve ser um jogo bem legal de se jogar. Pra quem tem PCs mais modernos aí, com certeza vai conseguir rodar bem o jogo. É só configurar o uso direitinho. Então, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, não esqueça de deixar o like aí. Se inscrever no canal se curtiu o meu conteúdo, né? Pode assistir outros vídeos aí pra ver se o meu conteúdo é do agrado de vocês. Compartilhar o vídeo, deixar um comentário aí. Eu agradeço demais, tá certo? Era isso aí por hoje. Valeu, até mais.